Salve, salve galera do canal Pop Trip! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Acabamos de conhecer a Cascata da Ponte, estava mostrando lá embaixo no vídeo anterior. Subindo um pouquinho a estrada, chegamos aqui na Cascata São Judas. Já estacionei a Pop aqui, inclusive chegou mais um casal aqui que também vieram explorar a Cascata. Vamos ali ver como é que é essa Cascata. Tem uma trilhazinha aqui. Aqui galera, tem uma trilhazinha que vai em direção à Cascata. A minha esposa já foi na frente ali, tem outro casal. Se liga aí galera. Olha que espetáculo da natureza galera. Lugar simplesmente fantástico. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto ali. Lugar sensacional. A Cascata parece uma escadaria. Natureza simplesmente perfeita. Aí galera, tem um degrauzinho natural aqui para descer. Olha que show essa Cascata aqui meu. As pedras formam uma espécie de uma escadaria com água bem cristalina. Só não sei se essa água aqui dá para tomar banho. Mas o lugar é realmente muito bonito mesmo. A natureza é incrível. E o melhor é que é pertinho de casa. Percorri aí 44 quilômetros para chegar até aqui. Lugar muito bonito. Quem é que não curte um som de cascata, né? Esse barulhinho relaxante. Olha que top, meu. Lugar muito bonito. Mais um som de cascata, né? Deixa eu te fazer de 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 fazer. Não sei. Quem é que eu estou fazendo de fazer 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 de fazer? Então, o Tô usando aqui o microfonezinho externo Porque como o barulho aqui da cascata É um barulho bem alto Ele acaba que abafa aqui a minha voz Então o áudio da câmera mesmo não consegue captar Agora a gente vai fazer uma pausa aqui Pra um lanche, tomar uma água Bora galera, é o seguinte A gente vai retornar pela mesma estrada E vamos mostrar pra vocês ali Umas paisagens que Que no vídeo anterior a gente tinha Tinha vindo e apareciam uns morros ali e tal A gente vai mostrar um pouco mais em detalhes agora ali Que dá pra tirar umas fotos top E vamos fazer uns vídeos aí Mostrar umas paisagens aí diferenciadas pra vocês A gente tava acompanhado aqui de um casal Que também curte aí fazer passeios É o Leandro Deixa eu ver como é que é o Instagram dele Ele é Leandro Trilheiro Aí já tem mais de cento e poucas cascatas visitadas E tem uma lista bem grande aí galera Então aí ó Siga esse nosso amigo aí Tá ali a motim dele Tá ele e a namorada dele Fazem fotos aí Viajando, conhecendo vários lugares bacanas E compartilhando pessoal Então aqui tá a nossa copinha A Nina em seguida já tá vindo ali E agora a gente vai retornar pra casa E vamos ir mostrando aí alguns lugares legais E aí né Vamos passar numa casa aí de produtos coloniais E vamos pegar uma cuca Vamos lá galera Tchau 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 Isso aí galera Estamos saindo aqui da Da parte mais rural aqui de Lomba Grande Que é o bairro aqui de Novo Hamburgo Estamos aqui Assim apaixonados pelo lugar Lugar muito bonito Uma paisagem diferenciada Natureza aqui caprichou né Tem bastante sítio Lugar realmente é muito bonito Ali o centrinho de Lomba Grande Ali parece uma cidadezinha da serra Tem bastante restaurante Padaria Né Um lugar bem bacana né Deixa eu ver bastante construção antiga Que nem aqui ó Uma construção bem antiga Totalmente feita em pedra ó Olha que legal Então a gente vai aí descobrindo lugares E compartilhando aqui no canal pra vocês Aqui esse trecho a estradinha é meio judiada Ó A situação aí Tendo um carro vindo ó De moto vai de boa Agora o carro não tem né Sai de um buraco e entra no outro Olha os boi aí ó Pela boi Ali é o touro Olha como a gente tá subindo morro A gente tá bem alto Aqui tem bastante mata nativa Olha aquela região ali Aquela ali é bem Bem mata nativa mesmo Deve ter macaco aí E jaguatirica Bastante animais silvestres Então agora vamos retornar ali Até o O bairro mesmo né Onde é É a cidade né O bairro Lomba Grande E vamos numa padaria Escolher uma cuca especial aí Pra tomar um Café da tarde com a minha mãe Dona Ruth Um beijo pra minha mãe Logo logo estamos chegando aí Pra tomar um café Acabamos de retornar Para o asfalto Agora Vamos sentido ali Ao bairro Lomba Grande Vamos ver se a gente acha aí Uma lojinha de produtos coloniais Vamos pegar uma Uma cuca Tomar uma água A gente tá com sede Olha que legal Que é a estradinha aqui Ó pessoal Ela é bem sinuosa Mas tem uma Uma vista legal Ai Passarinho bateu aqui no capacete Tu viu Pegou Eu tava filmando Dá galera Tive que encostar aqui Por dois motivos né Um porque Acabaram de ver Que bateu um passarinho Aqui na câmera E agora também Pra gente curtir Esse visual aqui Pode descer aí meu amor Vamos ver o que aconteceu Na câmera aqui Chegando aqui De volta No bairro Lomba Grande E vamos ver se a gente acha Agora ali na parte central Alguma padaria Ou uma loja de produtos coloniais Vamos tomar uma água E partiu canoas E partiu canoas né galera Segundo a Nina Minha esposa Ela falou que era por aqui O negócio de Cucas Era por aqui Ah lá ó Já achei lá Casa da Casa das Cucas Vamos parar ali Agora eu vou pegar uma Vamos ver aqui um lugar Aí ó Vamos achar uma cuca aí Colonial Peraí Tu é o que? Muito legal Peraí A gente não vai sair? Te liga só galera Era pra ser Uma cuca Olha o que virou O nosso rancho aqui ó Segura aqui pra mim Olha aí O tamanho dessa cuca Não O peso dessa cuca Essa cuca deve pesar assim ó Quase um quilo e meio Sério Aqui tem Uma mursilha Tem salomito Tem uma geleia De pimenta E mais uma cuca de goiabada Com riqueza Cara vamos fazer um catapa Colonial Agora vamos chegar na minha mãe É isso aí galera Estamos nos despedindo aqui Da lomba grande Se você não é inscrito no canal Já convida a se inscrever Curtir o vídeo Ative aí as notificações Pra ficar por dentro aí Das novidades Dos vídeos que vão estar chegando aí No canal Vai ter muita aventura Vai ter muita aventura Agora Principalmente agora né Que acabou o inverno Então a gente vai começar A fazer uns passeios Mais voltados assim Pra cascatas Cachoeiras As lagoas As suds Praias E muitos desses passeios aí A gente vai poder Curtir Tomar um banho Vamos fazer aí uns Acampamentos selvagem Então galera Se inscreva no canal aí Que ajuda bastante Viu E até o próximo vídeo Pop Trip Valeu E até o próximo vídeo